Música Sob a proteção de Deus e havendo o foro regimental, estando presente a nossa ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão de número 75, iniciando-a com o julgamento do processo 132.050, que tem como relator o Luiz Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhora Presidente. Bom dia a todos. É o processo 132.050, relatório. Trata o presente processo da apuração de responsabilidade em face do presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, e a PEN, senhor José Lucas da Cruz Gomes, em razão do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial do Fundo Penitenciário do Estado do Acre, relativo ao sexto bimestre de 2018. A análise técnica preliminar apurou a intempestividade do envio dos dados e informações dispostas na resolução número 87 deste Tribunal de Contas. citado o gestor, não apresentou justificativas, mas baseando-se no ofício circular número 4, 2019, da Secretaria da Fazenda, de 31 de janeiro de 2019, a Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo acatou as justificativas do responsável, propondo apenas a determinação ao senhor José Lucas da Cruz Gomes, para que observe continuamente todas as obrigações previstas na resolução TCE Acre nº 87, barra 2013, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio da ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 70, barra 71. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor José Lucas da Cruz Gomes, presidente do IAPEN, pelo evento intempestivo das informações solicitadas pela resolução TCE Acre nº 87, de 2013, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2018, por parte da entidade em referência. A análise técnica constatou a remessa a destempo dos dados de novembro e dezembro de 2018, concluindo pela citação do responsável para a defesa e pela aplicação de multa. Com efeito, foi citado para a defesa o responsável, que não aproveitou a oportunidade. Embora o gestor não tenha apresentado nenhuma defesa, o relatório conclusivo de análise técnica, ciente das defesas apresentadas por vários outros gestores, os quais informaram que o envio intempestivo dos arquivos do referido período se deu em razão da transição do novo governo, ofício circular 004 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda e da grande demanda por processar informações de todo o exercício através da Contadoria Geral do Estado, sugeriu apenas a notificação da origem para cumprimento da norma pertinente, seguida do arquivamento dos autos. Verifica-se neste efeito o descumprimento da resolução TCE-ACRA 87 de 2013, configurado pelo envio intempestivo das informações dos meses de novembro e dezembro de 2018, em prazo superior aos cinco dias relevados excepcionalmente na data de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal. Inicialmente, considerando que não havia pendências da gestão anterior a comprometer a continuidade das remessas, sugerimos em processos semelhantes a aplicação de multas responsáveis por grave infração à norma legal, com base no assento no artigo 19 da resolução TCE-ACRA 87 de 2013, dosada nos termos do assento regimental 01 de 2000. No entanto, já existem vários precedentes da corte acatando as explicações oferecidas que afetaram a gestão dos órgãos estaduais como um todo. Ante o exposto, excepcionalmente, este MPC opina pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. É o voto. Observa-se que... Observa-se nos autos que o envio das informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial do Fundo Penitenciário do Estado do Acre, relativo ao sexto bimestre de 2018, foram enviadas em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução TCE 87, de 2013. Contudo, em que, pese o gestor não ter apresentado defesa, esta corte de contas acatou a justificativa disposta no ofício circular número 4, de 2019, no sentido de que o envio das referidas informações se deu de forma intempestiva devido à impossibilidade da Secretaria de Estado da Fazenda realizar as remessas em tempo hábil. Ressalta-se que, assim que teve acesso aos arquivos eletrônicos referentes às informações da Secretaria, sob sua responsabilidade, o gestor procedeu à remessa ao sistema de prestação de análise de contas deste tribunal, CIPAC, realizando também os envios dos bimestres consecutivos, todos tempestivamente, conforme certidão de entrega de remessas de folhas 61. Nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade, ou seja, responsabilização do citado responsável, uma vez que o descumprimento da norma se deu por motivo alheio à sua gestão e que, após sanado o impasse da Secretaria de Estado da Fazenda, todos os outros bimestres tiveram seus dados inseridos no sistema de forma tempestiva, demonstrando o interesse e o esforço do gestor em cumprir os ditames legais, diante do exposto, visto e analisado no presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica conclusiva da primeira IGCE, de folha 62-64, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 70-71. Concluo votando, primeiro, pela notificação do gestor, senhor José Lucas da Cruz Gomes, presidente do Fundo Penitenciário do Estado do Acre, FUNPENACRE, para que continue a observar as observações previstas na Resolução TCE nº 87-2013, em especial o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19, da referida resolução 2, após pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhores conselheiros, senhora conselheira, nobre presidente. Obrigada, senhor relator, em votação, conselheiro, também acompanho o voto do conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. E permanece com a palavra agora com o processo 131-394. Ok, senhora presidente, eu gostaria que, nesse processo, a pauta é o 2, 3, 4, 5, 4 e 5, esse processo, 2, 3, 4 e 5, exatamente, esses processos fossem julgados em bloco, tendo visto o objetivo seu mesmo. Ouço ao senhor representante. Ao 5. Nada ao pôr, senhora presidente. Conselheira Antônia Malheira. De acordo, senhora senhora. Conselheira Maria de Jesus. Pode prosseguir, senhora. Obrigado, senhora presidente. Tratam os presentes processos, é o processo 131-394, 132-390... 132-239, perdão, 132.280 e 132.281. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o sucinto relatório, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. A palavra é o nosso ilustre representante do MPC. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a conformidade das concessões com o que concordou o Ministério Público de Contas. Antes do exposto, opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. Senhora Presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Ok, senhor. Ok, presidente. Vamos ao voto. Visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela legalidade e registro das aposentadorias, dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, para as providências cabíveis, três, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora presidente, nobres conselheiros e conselheiras. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, senhora. Também acompanho o voto, nobre conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Com a palavra, agora, o conselheiro Antônio Maleiro, com o processo 131.777. Obrigada, excelência. Excelência, eu pediria para julgarmos também em bloco os três próximos processos. Faça a decisão anterior, pode prosseguir, excelência. Obrigada, excelência. O primeiro é do Fundo Municipal de Saúde, do município de Jordão, com vistas a verificar o cumprimento do encaminhamento das informações do relatório resumido de execução orçamentária do quinto bimestre de 2018. A segunda inspetoria verificou o envio intempestivo das informações, o gestor foi citado e alegou o atraso do envio das informações em decorrência, a decorrência do falecimento do responsável pela contabilidade. A análise da DAFO com relação a este envio atrasado afirma que só ocorreu em 25 de fevereiro de 2019 e que durante todo o exercício o envio de informações foi intempestivo, pelo que sugeriu a aplicação de multa ao gestor responsável. No segundo processo, também do quinto bimestre, também agora do executivo, mas também da Prefeitura de Jordão, o envio intempestivo das informações do quinto bimestre, houve a citação e a mesma justificativa em face do falecimento do responsável contábil e a análise da DAFO aponta que essa intempestividade decorreu durante todo o exercício e que estas informações só chegaram em fevereiro, no final do mês de fevereiro de 2019. O terceiro processo é agora com base ao envio do sexto bimestre, do réu do sexto bimestre de 2018, mas do Instituto do Moacigreti, o envio intempestivo. O gestor foi citado para apresentar razões justificativas a respeito do envio intempestivo dos arquivos, apresentou defesa e a área técnica, em seu parecer conclusivo, acata as razões em função de decisões como a que ocorreu já neste plenário da transição do governo. O doutor parque que se pronunciou nos três processos são os relatórios. Obrigada, Excelência. Com a palavra o nosso ilustre representante do NPC. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos para apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEACRE 87 de 2013. O 131.777 do Fundo Municipal de Saúde de Jordão e o segundo, 131.782, da Prefeitura Municipal de Jordão. Ambos referentes ao quinto bimestre. E são processos idênticos. Foram abertos com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito, que é o responsável pelos dois, pelo envio intempestivo das informações solicitadas relativas ao quinto bimestre de 2018. A análise técnica constatou a remessa dos dados a que se refere o feito, concluindo pela citação do responsável. Regularmente citado, gestor aproveitou a oportunidade, carregando-se aos altos as justificativas. Alegando, basicamente, o falecimento do responsável pelo setor contábil. Em consulta ao sistema de análise e prestação de contas, verifica-se o descumprimento da resolução TCEACRE 87 de 2013, configurado pelo envio intempestivo das informações do quinto bimestre, em prazo superior aos cinco dias relevados excepcionalmente na data, na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal. Embora o gestor sustente que o atraso no envio das remessas decorreu do falecimento do responsável, fato supostamente ocorrido no início de 2018, destaca-se que o envio das informações se deu 87 dias após o término do prazo estipulado. Ademais, registra-se que durante todo o exercício de 2018, o envio das informações por parte do fundo e da prefeitura foi marcado pela intempestividade, não havendo qualquer argumento que justificasse uma extensão no prazo das remessas. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no artigo 19 da resolução TCE Acre 87 de 2013, pelo evio ex-temporâneo da Mantéria, que deve ser dozada pelo plenário nos termos do assento regimental 001 de 2000. Com relação ao processo do Instituto Dom Márcio Grech, verifica-se que o arquivo de dezembro do período só foi enviado no dia 18 de fevereiro passado, citado o responsável e suas alegações de transição de governo, centralização dos dados, comprometimentos da infraestrutura da rede de internet e outros fatores foram acatados pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo. Isto posto e considerando que a Corte tem relevado a multa aplicável por se reportar o caso ao 1º período da nova gestão, sugerimos excepcionalmente a notificação da origem para observância pontual da referida normativa sob pena de responsabilização em caso de reincidência. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Estão nessa mesma linha, nos dois processos iniciais, pela aplicação de multa ao gestor, o senhor prefeito do município de Jordão, de R$ 3.570,00 em cada um dos processos, em face do envio intempestivo das informações. E no terceiro processo, pela notificação do gestor, para que Doravante cumpra as obrigações previstas na resolução 87 deste tribunal. E após as formalidades, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhora presidente. Também acompanho o voto do conselheiro relator. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Permanece com a palavra. Agora com o processo 126.255. Obrigada, excelência. Excelência, esses próximos 13 processos, eu pediria para julgar em bloco. Pode prosseguir, excelência. Obrigada, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria do servidor do quadro da Secretaria de Polícia Civil, senhor Osmar Gonçalves da Mota, no cargo de agente de polícia, com 30 anos sem dias de serviço líquido, e fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 4, referência 1, com R$ 4.834,45. O processo seguinte trata da aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria de Saúde do Estado, senhora Marilena Francisca de Souza, no cargo de técnico em educação, com 35 anos e 140 dias de tempo de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 8, referência 10, com R$ 6.168,97. No processo seguinte, a aposentadoria do quadro da Secretaria de Saúde, senhor Raimundo Nonato Filho, no cargo de motorista oficial, com 41 anos e 63 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com R$ 1.740,93. Processo seguinte, servidor da Secretaria de Estado da Polícia Civil, senhor Francisco Geraldo Nogueira Maia, como agente de polícia, com 31 anos e 219 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos na classe especial, referência 3, com R$ 5.617,49. O processo a seguir, do quadro suplementar de pessoal do município de Rio Branco, em extinção da Secretaria Municipal de Educação, da senhora Betila Machado Mogbel, no cargo de inspetora de alunos, com 27 anos e 49 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 1, letra J, com R$ 788,00, abaixo do salário mínimo. Processo seguinte, no quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, também da Secretaria de Educação, da senhora Maria Neves da Silva Oliveira, professora P2, com 27 anos de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 4, nível 2, letra I, com R$ 3.931,24. A seguir, o processo de aposentadoria do quadro permanente pessoal, também do município de Rio Branco, da Secretaria de Educação, da senhora Vânia Maia de Souza, professora P2, 25 horas, com 32 anos, 77 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 4, nível 2, letra H, com R$ 4.999,13. Conselheiro Marilson, gostaria de saber que o nome é. É Vânia Maia ou Maria? É Maia. Está correto. Isso aí é porque a pauta... É porque a pauta tem que sair o Maria. A pauta está Maria. Não, ele botou Maria. A pauta tem duas incorreções nos nomes. É essa daí, e depois a Maria do Socorro, que é só Maria Socorro, nesse primeiro caso. Não é do Socorro. Precisa corrigir. Ok, fazer a correção. Vamos corrigir a pauta nesse... É, decidir a correção depois. Pronto, então fica a observação. Ok, estrada. Ok, conselheiro. Muito obrigado. Obrigado, excelência. E continuando, então, o processo seguinte. Também do município de Rio Branco, Escritaria de Educação, da senhora Maria Saleto da Silva Cardoso, professora P2, 25 horas, com 28 anos e 87 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4, nível 2, letra I, com R$ 3.931,24. Continuando, do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria de Educação, a senhora Aurecilia Alves Paiva Ruela, no cargo de professora P2, 25 horas, com 31 anos e 216 dias, com enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4, nível 2, letra I, R$ 4.518,54, aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição. no quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, na Secretaria Municipal de Educação, vem agora a senhora Maria Socorro, do nascimento carioca, escriturária, 33 anos, 152 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos, no grupo 1C, nível 2, letra M, com R$ 1.712,17. Aposentadoria agora, do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, na Secretaria de Educação, da senhora Cecília da Costa Araújo, no cargo de professora coordenadora de 25 horas, com 27 anos, 246 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.036,81. Em seguida, também na Secretaria Municipal de Educação, de Rio Branco, a senhora Menil Santônia da Silva, professora P2, 25 horas, com 30 anos, 110 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária, do magistério, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.900,04. E, por último, também da Secretaria Municipal de Rio Branco, Secretaria de Educação, a senhora Francisca de Moura Machado, no cargo de professora P2, 25 horas, com 27 anos, 133 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.900,04. Em todos os processos, houve a pronúncia do doutor Parque, são os relatórios, senhores. Obrigada, senhor relator, com a palavra a ilustre representante do MPC. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados a regimes próprios de previdência social. Inicialmente, como já fizemos a observação, se faz necessária a correção da pauta com relação ao processo número 15, que é Vânia Maia de Souza, e o processo 18, que seria Maria Socorro, somente. A análise técnica procedida em todos esses processos verificou a legalidade das concessões. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora Presidente. Obrigada, senhora Procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, Excelência. E, nesse mesmo sentido, Excelência, pela legalidade e registro destas aposentadorias, pelas correções necessárias na pauta, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, pelo encaminhamento de cópia dos feitos aos respectivos institutos de previdência, após pelo arquivamento dos autos, é com o voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe o voto, senhora Presidente. Também acompanho os votos do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu agora solicito ao conselheiro Antônio Jás Malheiro que conduza a sessão para que eu também relate os meus processos. Pois não, Excelência. Agradecemos a deferência. Então, dando prosseguimento aqui, Passamos, então, agora ao processo 130-080, que tem como relatora... É o 131-874, é o 22 da pauta. Ah, Excelência, pulei dois. Pulou dois. 131-854, que tem vossa Excelência, Presidente da Câmara, como relatora. E a quem eu passo a palavra. Senhor Presidente, eu gostaria de votar os dois primeiros processos da pauta em bloco. Obrigada, Excelência. Os dois processos são autônomos para apurar a responsabilidade dos gestores em razão do envio intempestivo. O primeiro processo é da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Social, FADES. O responsável é o senhor Carlos Gabriel Costa H6. O bimestre é o sexto de 2018. O segundo processo é da Prefeitura de Sena, Sena Madureira. É o sexto bimestre de 2018. E o sexto responsável, o senhor Osmar Serafim de Andrade. Nesses dois processos, o Ministério Público se manifestou, no primeiro, por seu ex-procurador, doutor Sérgio Punha Mendonça, e no segundo, também, pelo seu procurador-chefe, são os relatores da Excelência. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Anelena. Senhor Presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro, tratam-se com relação ao processo 131-854. Trata-se de processo aberto, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEACR 87 de 2013. A análise técnica procedida pela Terceira Inspetoria-Geral de Controlo Externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu audiência do gestor. Regularmente citado, o senhor Carlos Gabriel Costa Garceis, diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social FACS, apresentou defesas de Folha 63 e 68, fazendo menção ao ofício circular 004 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda, onde consta a informação de que, devido à mudança de gestão governamental, infraestrutura de rede da internet, assim como o processamento de dados em nível de conta corrente, considerando ainda tratar-se do último mês do ano, o qual recebe grande demanda pelo processamento de informações contábeis de todo o exercício, aquela unidade ficou impossibilitada de disponibilizar em tempo hábil os arquivos para fins de envio das remessas. O relatório conclusivo de análise técnica acata a justificativa e pugna por determinar a origem para que observe continuamente todas as obrigações previstas na Resolução 87 de 2013, especialmente a que se refere ao prazo de envio. O processo foi encaminhado ao MPC em 30 de agosto de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar das justificativas apresentadas pela origem, houve o descumprimento da Resolução 87 de 2013, ressaltando ainda que, logo após a eleição, as equipes de governo iniciaram a transição para evitar eventuais descontinuidades de serviços e rotinas administrativas. Contudo, a primeira Câmara desta corte, na sessão ordinária do dia 10 de julho de 2019, decidiu pela não aplicação de multa em caso similar. Além disso, a responsável pela geração das informações é a Secretaria da Fazenda, cabendo aos órgãos setoriais apenas o seu envio. Logo em seguida, esse entendimento foi corroborado pelo Pleno em 11 de julho de 2019, no julgamento do processo eletrônico 132.004, conforme acordo 11.352 de 2019, ante o exposto de MPC opine excepcionalmente pelo arquivamento do processo. Com relação ao processo 131.932, também em relação à Resolução 87 de 2013, da Prefeitura de Sena Madureira, sexto bimestre. A análise técnica procedida verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a audiência do gestor. Regularmente citado, o senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito, apresentou defesa. Relatório conclusivo às folhas 152.155. Processo encaminhado ao MPC em 10 de setembro de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que houve o descumprimento da Resolução 87 de 2013, com base no seu artigo 19, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passivo de aplicação de multa por grave infração à norma legal, pois o gestor enviou intempestivamente as informações relativas a novembro e as remessas de dezembro não tinham sido enviadas até a data da edição do pronunciamento. Cumpre ressaltar que as justificativas apresentadas pelo gestor não foram acatadas pela área técnica, considerando que houve tempo suficiente para realizar os ajustes necessários. Ademais, o gestor encaminhou as remessas de janeiro a novembro de 2018. Durante o exercício de 2019, não encaminha os dados a esta Corte de Contas desde dezembro de 2018, de acordo com consulta ao SIPAC. De acordo com a jurisprudência vigente nessa Corte, as infrações da Resolução 87 de 2003 serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do terceiro trimestre de 2016. Penalidade que será afastada, caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até cinco dias após o término do prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da mesma norma, o que não ocorreu neste caso. Vale ainda destacar que os fatos alegados em sua defesa ocorreram a partir do mês de dezembro de 2017, quando o gestor deveria adotar todas as providências necessárias, mas o que se comprovou foi a intempestividade das remessas de janeiro a novembro de 2018 e o não envio da remessa de dezembro. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhora. Com a palavra a nobre relatora, para a conclusão e voto. Obrigada, excelência. No primeiro processo, que é o da FADES, é a determinação responsável para observar as obrigações da resolução que rege a matéria 87, remessa de cópia do acórdão ADAF para acompanhamento e remessa dos autos ao arquivo. No segundo processo, que é da Prefeitura de Sena, o voto é pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, em 3.570, deve ser recolhida em 30 dias, nos termos da legislação regente, notificação do mesmo para o pagamento da multa no prazo assinalado, e na hipótese desse cumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre. A relatora continua com a palavra, agora com o processo 130, 080. Da mesma forma, excelência, eu gostaria de julgar até o processo 37 da pauta, são todos aposentadorias em bloco. Perfeito. Então, com a palavra, vossa excelência. Todos são processos que apreciam a legalidade e o registro da... Até o 38, Dulce. Até o 38, excelência. O 38 entrou, então? 24 e 38, né? O 39, ele não tem aqui notificação, ele também existe? O 39 é da conselheira Maria de Jesus. Maria de Jesus. Ah, ok. Todos são processos que apreciam a legalidade e o registro da aposentadoria e receberam análise técnica e manifestação ministerial. É o relatora, excelência. Com a palavra, a nova procuradora. Senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro, é tratos de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social. A análise técnica procedida em todos eles verificou a legalidade das referidas concessões. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, a nova relatora. Obrigada, senhor presidente. Meu voto é pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste tribunal de contas de todas as aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão e encaminhamento de cópia dos processos aos institutos respectivos e, após formalidade, pelo arquivamento dos autos, são os votos em todos os processos. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Assim, decidimos. Então, acompanhamos também o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova relatora. O processo 39 agora é o processo da conselheira Maria de Jesus. Então, devolvemos a palavra à vossa senhora, pela condição dos trabalhos. Muito obrigada, conselheiro Antônio Malheiro, pela condição dos trabalhos. Agora, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus, com o processo 125.709. Obrigada, excelência. Senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, Érica. Todos os demais processos da pauta são da minha relatoria e trato de aposentadorias. Então, eu gostaria de relatá-los em conjunto. Obrigada. Então, como já disse, trato de aposentadoria de servidores públicos. Todas elas foram analisadas na Quarta GCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Apenas ressaltando que os servidores Moacir, Cosmiro de Lima e José Costa de Oliveira faleceram. E somente este último, José Costa de Oliveira, teve seus proventos transformados em pensão, em favor de Francisco Rosendo Félix de Oliveira. O Ministério Público de Contas manifestou em todos os processos. Esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora relatora. Com a palavra, a nossa ilustre representante do MPC. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões com que concordou o MPC. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos eles, senhora presidente. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, visto de todo o exposto, eu proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Moacir Cosmiro de Lima, Nilberto Monteiro dos Santos, Miguel Borges de Araújo Filho, Elias Gomes Vanderlejo, Zé Costa de Oliveira, Mauro Lúcio Silva Busolo, Cecília Maria Garcia Lima Souza, Maria Lúcia da Costa Amorim, Maria Antônia do Vale Batalha, Mariana Portela Cacau, Maria de Fátima Freitas Lima, Raimunda Olindina Pereira da Silva, Orencia Oliveira dos Santos, Lúcia Maria Marinho Pereira, Maria Cordeiro Mesquita e Cleonice Rodrigues Duarte, concedendo-lhes o competente registro. Encaminhe cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências. Notifique o senhor Francisco Alves de Assis Filho, diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre, para encaminhar a esta Corte de Contas para análise o processo do pensionista Francisco Rosendo Félix de Oliveira, notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão, exceto nos processos 125, 709, 128, 996, em virtude dos seus falecimentos, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como proponho o voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Eu acompanho a proposta de voto da nobre conselheira Maria Jesus. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho a voto, Excelência. Da mesma forma, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos propostos pela conselheira relatora. Não havendo mais processo de serem julgados, há expedientes. Nem expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra nossa ilustre doutorana Helena. Apenas desejar um bom dia a todos os presentes. Presidente. Conselheiro Valmir. Também desejar um bom dia a todos, agradecer a presença dos nobres conselheiros e do Ministério Público, e que todos tenham um bom final de semana. Obrigado, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Conforme, Excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Maria Jesus. Também, Excelência, só cumprimentar todos os presentes, agradecer a contribuição de todos e desejar um resto de semana feliz e agradável a todos nós. Também desejo um bom dia a todos e agradeço a todos que nos possibilitaram conduzir esta sessão. Está encerrada, não havendo mais nada a tratar, suspendo a sessão para os prosseguimentos de estilo, convocando outra para a Diora Regimental. Amém. 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 Amém.